Ufa! Agora a gente pode respirar né rapaziada? Que jogo, que clássico, que semifinal entre Fluminense e Botafogo Um jogo onde eu já vinha alertando os torcedores do Fluminense em relação ao péssimo futebol apresentado pelo Tricolor Carioca Foi assim no primeiro jogo entre Fluminense e Botafogo, Fluminense ganhou aquela partida mas não jogou bem E hoje o Fluminense consegue a classificação através ali do regulamento da competição porque senão a decisão seria decidida nos pênaltis Por conta do Fluminense ter acumulado um número maior de pontos ali na primeira fase do Campeonato Carioca E o que é interessante a gente destacar nesse jogo é que apesar desse time do Botafogo ser um time com muitos garotos Ser um time com muitos jogadores que sequer vão ser muito utilizados no Campeonato Brasileiro Digamos que era uma espécie ali de Botafogo B como a torcida vem chamando E mesmo assim o Botafogo conseguiu principalmente após o primeiro gol do Ellison principalmente no segundo tempo amassar o Fluminense O Fluminense não conseguiu jogar, o Botafogo teve inúmeras chances de gol, poderia ter feito até o terceiro gol em cima do Fluminense No meu modo de ver, pelo menos aqui, acabou sendo mais até injusto esse gol do Fluminense no final do jogo Tirando a classificação do Botafogo para a final do Campeonato Carioca, sério cara, sem clubismo nenhum O Botafogo foi superior na partida, o Cano até agora está ali no bolso da zaga do Botafogo Não viu a cor da bola apesar de ter marcado o gol no último lance Durante os 90 minutos o Cano foi muito mal na partida O Fluminense sem o Nino com seu esquema de 3 zagueiros com muita dificuldade de sair jogando E quando eu falo para vocês sobre não precisa ser um time assim, é, absurdo tecnicamente para fazer jogos competitivos O Botafogo provou isso hoje, porque o Botafogo teve uma marcação forte O jogador do Fluminense pegava na bola, tentava quebrar a segunda linha de marcação do Botafogo Já vinha ali 2, 3 jogadores mordendo, marcação muito em cima e o Fluminense não conseguiu jogar Muitos torcedores do Fluminense cobram o Ganso no time titular E dizem que o time não rende ali no meio de campo porque não tem o Ganso Mas mesmo após a entrada do Ganso, o Fluminense não conseguiu jogar Por conta da forte marcação do Botafogo Botafogo marcava muito bem, cara Botafogo jogou com a alma, jogou com o coração, se entregou os 90 minutos Teve superação, é aquilo que eu falo dos 110% Se o time jogar nos 110% consegue vencer É inferior tecnicamente ao Fluminense, esse time do Botafogo é Mais um time do Botafogo onde já estivesse com os reforços contratados Treinado pelo técnico Luiz Castro, eu acho que teria conseguido a vantagem Com esse futebolzinho do Fluminense, até com mais folga, com mais facilidade E que partida do Erisson, que gol do Erisson Um golaço onde ele tira dois marcadores do Fluminense Deixa o Lucas Clara ali de bunda no chão e faz o gol Vou passar o gol aí pra vocês Lembrando que eu não vou poder passar aqui os melhores momentos completos Vou passando apenas aqui alguns lances que eu vou comentando em cima Porque senão o Fluminense vai bloquear o nosso vídeo Vai tirar o nosso vídeo do ar, vai tirar a monetização É sempre assim, então Pro vídeo continuar no ar, pra mensagem mais importante continuar É preciso que eu faça dessa maneira hoje, rapaziada Então o jogo é onde o Fluminense fez um primeiro tempo morto Não jogou nada, o jogo todo, assim podemos dizer O time do Fluminense entregue dentro de campo A marcação do Botafogo Não conseguia jogar, não conseguia dar 3 passes O William Bigode extremamente lento no ataque do Fluminense São 500, 600 mil reais Jogados fora, literalmente, cara O William não rende nada no Fluminense Vem assim desde o início da temporada Uma péssima contratação do gestão Mário Bittencourt Você vem de Luiz Henrique e mantém o William Bigode E o Botafogo Que teve o Barreto saindo machucado Ainda no primeiro tempo Depois teve a entrada do Romildo O Romildo entrou muito bem, jogando muita bola O Erikson sensacional lá na frente Brigando, lutando O Erikson você pode até falar que o cara não é tão bom tecnicamente Mas é um jogador que se entrega os 90 minutos Você pode não ter o melhor jogador ali tecnicamente Você pode não ter o cara mais habilidoso Mas você sabe que entrega, vontade e gols Nunca vão faltar com o Erikson lá na frente Muito bom atacante Muito bom achado do Botafogo Pode ser extremamente importante no restante da temporada E quando o Botafogo faz aquele primeiro gol Ali já no final do primeiro O Botafogo merecia a classificação Se o time B do Botafogo foi bem superior ao time do Fluminense A verdade tem que ser dita Eu não vou mentir pra vocês Não vou passar pano pro time e tal, pro outro não A verdade tem que ser dita O Fluminense precisa melhorar muito Muito se quiser ser competitivo ao longo da temporada Não adianta você ganhar do Bangu, do Volta Redonda Não adianta, cara E quando chega jogo grande Acontece isso, sabe? E aí o Fluminense vai lá No apagar das lutas O Botafogo 2x0 O Fluminense consegue fazer o seu gol Gol no jogo Que tirou todo o brilho ali Acabou ofuscando a grande partida do Botafogo O esforço do Fluminense pra conseguir o gol no final Foi a arbitragem Mais uma vez A gente tem que vir aqui e falar da arbitragem Após um primeiro jogo Onde esteve um lance duvidoso De um possível pênalti pro Botafogo Que o árbitro sequer foi chamado pra consultar o VAR Nesse jogo O Fred entrou Entrou Entrando muito forte em todos os lances Foi expulso em menos ali de 10 minutos em campo Foi expulso merecidamente Era o último lance do jogo O Botafogo rolava a bola O Fred faz a volta no Hugo Todo mundo esperando uma bola levantada pra área Até porque o árbitro não pegou a bola Não deu indício que o jogo iria acabar E do nada ele termina a partida Sem o Botafogo fazer o levantamento na área Lembrando que foi assim que o Fluminense fez o seu gol Com o levantamento na área Então ninguém nunca vai saber Se sairia ou não o gol do Botafogo Não tem como a gente saber Mas Muita reclamação no final O time do Botafogo vai em cima do juiz Acaba ele ficando mais uma vez com aquilo de Porra Fomos prejudicados Será que vale a pena continuar jogando No campeonato carioca Já vem aquele sentimento ruim No torcedor botafoguense Não custava nada ele ter deixado a bola ter se levantado na área Talvez não seria nem lance de perigo A bola sairia direto pra fora Ou algo do tipo Mas Abre brecha pra esse tipo de reclamação Então assim Arbitragem no futebol brasileiro Principalmente no campeonato carioca Eu venho alertando pra vocês É muito fraco É muito falha Precisa melhorar Demais Cara Não tem condições de continuar jogando no campeonato carioca dessa maneira Mais uma polêmica que tivemos também no jogo de hoje Foi a comemoração do Eroson Muitos torcedores do Fluminense vão reclamar Falando que o Eroson chutou ali A bandeirinha do Fluminense Essa é a comemoração tradicional do Eroson Se ele quis ou não pisar em cima da bandeira do Fluminense Aí Só ele vai saber Mas ele sempre comemora dessa maneira Resumo do jogo Botafogo melhor Minha opinião merecia classificação É um time bem aguerrido Um time Bem interessante Assim também quero destacar a atuação do Felipe Sampaio Que foi muito boa É o Felipe Sampaio ganhou todos os duelos individuais Pra cima do cano Ganhou todas as jogadas Entrando forte Realmente ele O Felipe Sampaio entra duro Eu já tinha falado na análise do Felipe Sampaio pra vocês Tem um jogador que sempre vai entrar De forma ríspida Mas sempre também visando a bola Nunca de forma desleal Como foi no jogo de hoje Ele não entrou de forma desleal em nenhum lance Sempre entrou forte De forma ríspida E ganhou a maioria dos duelos na partida de hoje Muito boa contratação do Botafogo do Felipe Sampaio Mas Parabéns aos jogadores do Botafogo Pela atuação Pela entrega Pela dedicação Por terem honrado a camisa do Botafogo De verdade E também Parabéns ao Fluminense Pela classificação Pra jogar agora a final do Campeonato Carioca Contra o Flamengo E vai ter que melhorar muito Se quiser vencer Essa final Tenho certeza Não conseguiu a classificação Se vocês curtiram o vídeo de hoje Tem que fazer o que? Tem que explodir o botão do like Tem que se inscrever no canal E tem que ativar o sininho O Campeonato Brasileiro promete Pro Botafogo E muitas coisas boas Devem vir por aí Eu ficando nessa Abração do Francesco Fui